As fotos mostram a ousadia dos criminosos. Os vidros do carro foram quebrados. Os bandidos levaram o aparelho de som e vasculharam tudo dentro do veículo. Um prejuízo para o proprietário, que tinha chegado neste shopping no setor Catuava para trabalhar num domingo. E quando foi pegar o carro para ir embora, se deparou com essa cena. Foi revoltante, né? Porque eu vim para trabalhar logo num domingo, deixei minha família e minha filha em casa. Fui trabalhar e, infelizmente, na hora de ir embora, deparei com o meu carro todo quebrado. Uma dívida de quase 2.500 reais, né? Para deixar inteiro novamente. E os bandidos não estão atacando apenas carros por aqui, não. As motos também estão sendo alvo dos criminosos. Capacetes são roubados nesse estacionamento com frequência. E para evitar que os veículos sejam levados, muitos proprietários estão colocando correntes, cadeados. Inclusive, dá só uma olhada, esta outra moto está presa aqui numa ferragem. Mesmo assim, casos de furto de motos acontecem por aqui. Infelizmente, o carro está parado, né? Eu espero fazer a manutenção dele e estou vindo de moto, né? Com medo de perder também a moto, danificar a minha moto também. Rosiak trabalha aqui há dois anos, vendendo café e pão de queijo. Nesse tempo todo, já viu muita coisa. Aqui está demais. Aqui carro, pedestre, celular, moto. Aqui é difícil. Esse pedaço aqui é complicado. Quem trabalha por aqui pede mais policiamento na região. Na parte da manhã, você pode notar que aqui é bem movimentado, né? Mas quando chega a noite aqui, o movimento aqui fica bem crítico, fica bastante perigoso, vem bastante roubo, né? Com os próprios funcionários e moradores que também próximos.